Bom, pessoal, respondendo agora o nosso quarto exercício da lista de progressões geométricas. Determine o primeiro elemento de um APG com oito elementos, onde o último termo é 502. Então, vamos primeiro identificar as variáveis, as nossas respectivas incógnitas. A primeira situação que a gente pode inferir é a seguinte. Ele fala que a8 é igual a 512 e ele cita que a razão desta PA é 2. E pergunta a1. A1 é a nossa pergunta. O que a gente pode estar fazendo? Jogando apenas o termo geral. Então, a1 vai ter que ser igual a 1 vezes a razão que isso elevado a n-1. Agora a gente pode só estar substituindo. O a1 é o a8, o último termo, 512. a1 é a pergunta, a razão é 2. Se ele é o oitavo termo, 8 menos 1, 7. Então, a1 vai ser igual a 512. 2 à sétima, isso dá 128. Está multiplicando, vai passar dividindo, 128. Consequentemente, 512 dividido por 128. a1 é igual a 4.